E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana, e na aula de hoje eu vim trazer um passo a passo bem rapidinho, que é esse porta cartões aí, bem lindinho, e com um molde, um moldezinho bem facinho, e é tudo bem legalzinho hoje de fazer. Tô trazendo essas aulas aqui mais rapidinha pro canal, pra esses tempos assim de verão, que é coisa rapidinha pra gente fazer, só pra gente dar um teste mesmo, pra gente tá costurando bem, de verdade. Então vai ser esse passo a passo que a gente vai fazer, assim, nesse mês agora, janeiro, fevereiro, tá bom? Se você já gostou, não se esquece, se inscreve no canal pra não perder aula por aqui, aula inédita, aula de faça e venda, é só nesse canal lindo e maravilhoso. Vou colocar aqui na descrição do vídeo também, o link de acesso ao nosso grupo lá no Facebook, e não se esquece, me segue também lá no Instagram, que lá também tem sempre novidade em primeira mão. Bora pra aula! Pra fazer um moldezinho, ó, um papelzinho comum, um papelzinho sem linha, ou se você quiser uma folha de caderno, que seja, ó, eu peguei esse pedaço, tem 17 assim, e 20 de altura, assim. Eu vou começar fazendo as marcações. Então, na parte do topo ali, ó, eu vou marcar 3 centímetros, vou fazer um pinguinho ali de cada lado, só pra marcar ali 3 centímetros, do outro lado também, ó, só um pinguinho assim. E vou marcar do outro lado também, 3 centímetros. Daquela marcação lá de cima pra baixo, eu vou marcar 13, 13 centímetros aí, assim, ó, vou marcar uma linha, tá? Vou marcar uma linha, e do outro lado também, 13 centímetros. Vou descer ali com a linha até o 13 centímetros. Tô alinhando bem aí, ó, pra fazer essa marcação. Agora, dessa marcação do 13 até a quina ali, é porque eu marquei a mais aí, ó, esqueci. Aí, ó, daquela marcação ali até o cantinho, a gente vai fazer outro traço. Assim, aí vai até o final. Do outro lado também. Depois a gente recorta, porque o nosso molde já tá pronto. Agora, ó, a minha parte principal, eu cortei conforme o molde, no tricoline, e eu coloquei manta R1, tá? Uma mantinha R1, e o forrinho eu não cortei no molde. Eu deixei ele um pouquinho maior pra ficar mais fácil pra gente costurar. E pro fechamento, aquele nossos botõezinhos tic-tac, botãozinho Ritas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ali, ó, frente com frente. E vou alfinetar isso aí tudo muito bem, pra gente passar uma costurinha bem na beiradola ali, ó. Respeitando todas essas quinas aí. Vou colocar o alfinete em todas as partes aí que eu consegui aí, você também vai colocar. Costura na beiradinha e lembra de deixar a abertura nessa parte maior aí, reta, maior, pra gente desvirar, tá? Tô fazendo aí com bastante calma mesmo, porque tem muita quina. Então, pra ficar bem certinho e os dois lados ficarem iguais, tem que ser bem devagar mesmo. E aí, já deu uma olhada se sua inscrição está ativa aqui no canal. São mais de 400 aulas aqui no canal. Então, você não pode ficar de fora. Já curte aí e já vê se a sua inscrição está ativa, hein? Bora pra aula. Tá? Na parte do topo aí, nessa parte de cima, eu passei a costura e deixei a abertura. Nessa parte do topo aí, pra gente fazer um detalhe aí na aba, eu vou pegar a minha régua e vou traçar ali, ó. São três centímetros, tá? Se você não tiver muita segurança, é só você marcar três de um lado e três do outro e traçar essa retinha aí. Mas é uma retinha de três centímetros de um lado e do outro nessa parte aí maior. E eu vou passar a costura aí de novo nessa quininha aí que a gente tá fazendo. Que é um detalhezinho só na aba, mas vai fazer toda a diferença. Assim, ó, já tirei todos os excessos, cortei aquela quininha lá e deixei esse excesso de material aí na abertura. Pra quando a gente desvirar, ele fazer a dobra pra dentro certinho. Senão, se a gente cortar muito em cima da linha, ele fica ruim na hora de desvirar. Desvirar não, na hora de a gente costurar pra fechar. Eu tô desvirando aí, mas eu vou passar ela bem certinho no ferro, tá? Pra refazer essas quinas aí, pra ficar bonitinho. Olha aí, ó, passei no ferro, ó, todas as quininhas tá todas bem bonitinho, ó. E agora, ó, eu passei também, vou passar, aliás, um pês pontinho aí nessa beiradinha que vai fechar, né? Essa parte de cima aí. Diminui bem o ponto da sua máquina pra ficar bonitinho. Então, tô passando aí o pês ponto, ó, bem retinho. Passado o pês ponto, ó, tá bem bonito. Eu vou fazer agora a marcação do meio ali, naquela parte maior ali. E vou marcar também, desse meio pra cima, pra dentro da minha peça, dois centímetros. Vou fazer só um pinguinho ali com lápis, que é só essa marcação que a gente vai precisar fazer. Então, ó, dois centímetros ali, vou fazer um pinguinho só pra encontrar as pontinhas. Ali, ó, vou só reforçar mais um pouquinho, que nem eu tô vendo. E vou fazer o seguinte, ó, eu vou dobrar assim, ó, vou trazer essa pontinha, encontrando com o pingo que eu fiz. Assim, ó. Segura bem e coloca ali o grampinho pra prender. Coloca o grampo mesmo, tá? Pra não se perder nessa dobra aí. E o outro lado, a mesma coisa, é só encontrar ali, ó. Encontra o pingo com o pingo, a pontinha com a pontinha ali, ó. Não precisa sobrepor, é só encostar mesmo. Assim, ó. Vou colocar outro grampinho aí. E é onde é que a gente vai passar a costura. Exatamente ali, ó, nessas laterais aí, ó, que eu tô apontando aí. Prontinho, ó, a costurinha é feita nas duas laterais, ó. Ficou bem bonitinho assim. Como eu falei, eu estou com o ponto da minha máquina bem pequenininho. E agora, o próximo passo é o seguinte. A gente vai, assim, ó, trazer essa beiradinha, assim, ó, pra cima. A gente vai trazer a beiradinha pra cima. Lembra de puxar bem, assim, o forrinho? Porque senão ele fica solto e fica bem grosseirão aí nessa quina aí, ó. Só passar a tesoura, assim, as costas, né, da tesoura. E do outro lado, a mesma coisa, assim, ó. É só juntar ali, só subir e colocar o grampinho. Pra gente não se perder. Ali, ó, passa as costas só da tesoura, pra ele ficar bem, bem assentado ali também. Agora, a gente vai passar a costura ali pra fechar esse bolso. E vamos também pespontar a nossa abinha. Costurinha feita. Então, olha que gracinha, tudo bem prontinho. Pês pontado também. E agora, eu vou marcar ali o meio pra colocar o nosso botãozinho. Pra colocar o botão, eu vou marcar o meio da aba. E eu coloco com aquele alicate ali mesmo. Tá? Que eu acho mais rápido do que eu ficar... Coloca o negócio no balancinho, e não sei o que. Matriz, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu faço com alicate aí, só furo e aperto. Pronto. Essa parte aí da abinha, eu coloco a parte menor do botãozinho. E na parte do corpo da nossa mini carteirinha aí, eu coloco a parte maior do botão. Vou aí, ó, terminar de colocar o botãozinho aí, e já vou trazer a peça prontinha pra vocês verem como que ficou essa lindezinha. Galera, aí assim ficou a nossa carteirinha porta-cartões. Com um moldezinho bem facinho de fazer, vocês viram aí pela minutagem do vídeo, que foi bem rapidinho, bem facinho. Então, se você já gostou, não se esquece. Se inscreve no canal pra não perder aula por aqui. Mais de 400 aulas, meu querido. Tem aula aí pra dar e vender, e fazer muita coisa aí pra colocar no ateliê, hein. Não se esquece, se inscreve no canal, hein. E também eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link pra entrar no nosso grupo lá no Facebook. Lá tem aulas adiantadas, tem um monte de coisa lá. E também me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue. Porque lá também tem sempre novidade em primeira mão. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Um beijo, viu? E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.